12h36, daqui a pouquinho tem a participação dos nossos ouvintes. Antes tem um caso muito triste, né? E daquele tipo de situação que só quem tá na pele mesmo entende do que a gente tá falando. Repercutiu bastante nesses dias a notícia de uma jovem moradora de Minas Gerais que tá fazendo uma vaquinha online pra conseguir dinheiro pra ir fazer um processo de eutanásia na Suíça. Ela sofre do que muitos chamam de a pior dor do mundo. Ela já arrecadou 120 mil reais, mais até disso, né? Já tá em praticamente 80% do valor que ela precisa pra fazer essa viagem e pagar esse procedimento. A mulher, a Carolina Arruda Leite, tem 27 anos, é muito jovem, né? E sofre de uma condição rara chamada Neuralgia do Trigêmio. É uma condição que provoca dores intensas, parecidas com choque elétrico ou fortes pontadas e pode ocorrer por vários motivos, principalmente devido à compressão vascular de um nervo que liga a mandíbula ao crânio, né? Sai da região de baixo da cabeça e sobe até o cérebro. E aí essas crises de dor podem começar das mais diversas maneiras. Mastigação, escovar os dentes, falar. Qualquer coisa que exija você mexer a mandíbula pode ser um gatilho pra essa crise. E nas redes sociais, a Carolina Arruda Leite costuma mostrar a rotina de tratamento e de crises. Por volta de 10 horas da noite, eu comecei a passar muito mal de dor. Desmaiei e pedi pro meu marido me levar ao hospital. Antes de sair de casa, eu tomei duas doses de morfina, porque a gente estava na roça e o caminho ia ser um pouco longo até o hospital. O médico me passou tramal, morfina, fentanil e citoprofeno. A dor não diminuiu, mas ele me liberou pra casa, porque disse que não tinha mais nada pra fazer. Cheguei em casa 4 horas da manhã e fui descansar. Bom, essa neuralgia do trigêmeo é muito rara. Atinge de 4 a 13 pessoas a cada 100 mil no mundo inteiro. A Carolina é mãe de uma criança de 10 anos, convive com essa doença há 11 anos. E pra muita gente, usar remédios, fazer cirurgias, resolve. Pra ela, não. Ela já fez vários tipos de tratamento, incluindo 4 cirurgias e nada deu certo. E diante de tanto sofrimento, ela decidiu buscar esse procedimento de morte assistida. Quando eu recebo meu diagnóstico, há 11 anos atrás, eu me senti muito perdida e muito desesperada. Mas eu quero que vocês saibam que o meu caso é muito raro e não é referência pra nenhum de vocês. Pra conseguir fazer essa viagem, a meta é alcançar 150 mil reais pra ir pra Suíça, onde esse procedimento é permitido. No Congresso Nacional tem alguns projetos aqui no Brasil pra discutir essa questão de morte assistida. Mas, por enquanto, é um procedimento que é considerado ilegal.